Eu não sei se sou eu ou se é esse maluco, mas ele precisa ser realmente pronto. Fuzil meu também é aquele que só dá dois tiros, mas dá banho pra caramba. A gente não dá dois? É, aquele AK-42, alguém que é assim que se... Ah, vai ser 42. É, vai passar. Não tá funcionando, mas... O que é que é legal se eu ficar só de longe? O setor Charlie foi tomado. O setor Charlie foi tomado. O estilo abatido. Fuzil meu. É, velho, velho, os dão bico que caiu, sabe? Nossa, tem nada aonde. Caralho, tem que trabalhar daqui a pouco. Caralho, tem que trabalhar daqui a pouco. Trabalho de noite? Eu sim. Ah, que foda, velho. Vamos assegurar o objetivo Charlie 1. Júco. Trabalho em fazenda. Um inimigo na minha marca, 110 métodos de destruição. Realmente. É. Dois turnos. Tem que eu checar para o final. Calicônia! Ah, o que é esse maluco que ele ia subir aqui? Jogando o granato! Deve pra onde de novo, seu adulto. Vamos lá. Não é isso. O que é isso? Ele já é o jogo. Cadê umassis. Porra, preciso recarregar. Ele está indo. Vamos pegar o último. Vamos nós. Não sou o bom a corre. Ele não deu muito tempo. Aliado de completo em Charlie 1. Isso que é legal. Nossa senhora. 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 Mais coisa só ficou aí na cordeira. Meu Deus, não. Ah, tu desgou agora, hein, velho. Eu falei fielder, eu juntei fielder com fiel. Esse cara tá enchendo o saco lá em cima, hein mano. Meu Deus. Aliados, vou obter o objetivo Charlie 1. Nossa. Preciso recarregar. Eu fui pro outro time ainda, mano. Um time inimigo. Como assim, velho? Não tem jeito, agora o Bira vai ter que lhe matar. Pô, mas não é possível. Nossa, o time deles é ruim, hein? Inimigo avistado. Cerca de 90 metros. Oh, e eles é ruim? O time deles é ruim? O time deles é ruim, gente. O time deles é super, hein? Porque eu tô morrendo três. Tanto é? Realmente? Tanto. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Que isso? Peguei um! Que graça. Que graça. Cara, o Bira me matou agora, mano. Na moral. Tinha que pegar pelas costinhas, velho. Como assim? Uai, eu fui lá de cima. Vai, eu vim pelo minimapa no último segundo, velho. Quase pegou pelas costinhas. Quase pegou, cara. Ah, eu não consigo ouvir esse cara. Eu nasci muito, cara. Opa! O cara matou, tirou laser, mano. Acabou minhas balas, vem na hora que... Pior que nem conta de time, sabe como? Tá, tá, tá. Tá. Cortado, vá, dá, ó. Tomei-se aqui. Tá. Devemos inboxes. Tomei-se aqui. Subiu o rapel, também um soco na cara, velho. Olha isso, a minha cara não tá contando com o moquina, mas eu não vou usar ela não. Nossa, tem cara no teu lado, velho. Cara, como é que tu conseguiu ver se tá ali, velho? Ninja, velho. Tá louco, por que que tem um blindado aqui, velho? Eu não sei, velho. Ok. Tá, KS, filha da puta. Tá, nós não deu. Tá, KS, filha da puta. Que dor, mano. Essa arma dói muito. Tá, KS, filha da puta. Aliados em conflito. Enchado em rumo. Caralho, foda um blindado aqui, velho. Caralho, filha da puta. Que susto. Ah, esse não é ganho. Ah, esse aí vivo eu não sei como, velho. Que susto. Eu vou ter uma arma de escura aqui, assim. Minha cura falhou. Aquele que não sumiu, minha cura não furou. Peguei um. O que é que é uma sequência de sobrevivência, o que é que eu não sei explicar, aliados vão obter o objetivo Charlie-1 O time faz o primeiro quase tudinho, as bandeiras eu não quero nem saber se tem bot não, se eu pegar 90 kills tá valendo, não aguento mais o tanque desgraçado graça ae o terno cempea ae 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 o Que raro. Tão tiro. Fixo. Inimigo avistado. 60 metros da minha posição. Eles já gastaram metade da força, mas o perigo é constante. O perigo é que não dá, né? Beleza, parece assim. Porra, preciso recarregar. Isso é o ponto, né? Eu tô assim, né? Não sei se é o nome, não sei se é. Recarrega o trinta com o descuente. Ataque russa é um dos nossos objetivos. Tô aqui... Speedrun pra 90 kills, velho. Não sei se é o fídeo, velho. É isso. É isso, meu amigo. Esse cara tamperou ali onde os bots nata, certamente. Por que o cara tá atirando no helicóptero? Tá tão sujo, esse cara. O setor bravo é nosso. Peguei um. Caraca, isso é a supermissão. Nós perdemos o objetivo. Fazer isso funcionando. Ele tá com a munição que dá 0.01 de dano. Forças a tareadas atacando o Alpha-1. gulhiis. Como eu penso. Fazer isso funcionando. Pode ser. Abati um dele. Deslizei ele no chão sem querer, velho. Capturaram o setor Charlie. Aliados atacando o Alpha-2. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Segura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que tinha caído aqui na frente. A gente me ligou de lado para lá. A gente vai lá. O pessoal de guerra não foi para os russos. Vamos lá. Opa aqui Opa aqui Sua te metido, não pegou ele, não cheio demais Não é o pior, dá pra ver Alvo Flash Oh meu Deus Chega dessa arma de show Alvo abatido AKS, não tem KS Caralho, não me atrapalhe Por favor Fiquem longe De mim Não sei o que você faz Três Três Boa Três E agora E agora Acabou É, meu irmão Ele tem uma arma de show Chega Chega dessa arma de show Eu não aguento mais Tem um tanque aqui, eu to bem pra estourar ele Aleluia irmão Caralho Caralho Eu nem sei se o chat falou alguma coisa Eu perdi o acesso ao chat, acho que é uma hora Eu não consigo mais ler o chat É que tem muita gente acessando É que hoje a minha esposa tá de folga Tem muita gente acessando a internet mais um tempo Daí o Wi-Fi ele O Wi-Fi do Note aqui não tá puxando Galera, já vejo o chat Não sei se vocês falaram alguma coisa Deixa a gente cumprimentar alguém, alguma coisa Desculpa Já olho As garotas tenegrosas agora aqui Olhei o chat aqui, ó Tão pedindo 90 kills de MCS, hein Sério? Tira essa lá Não é possível, ué É sério isso? Sério? Puta merda Tão pedindo vocação Tão pedindo vocação Corri Jogando o granulho Jogando o granulho O granulho O granulho O granulho O granulho Aqui ó gente Bate até uma tosse aqui Eita 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 Não entender Isso Dmp Ou com qualquer arma não esta contando se o motivo Então O cara Ai meu Deus um monte de gente falou coisas no chat Eu já leio gente É Mãe Mãe Ah, não tem jeito Caraca, animado do coração, velho Caraca, esse metrô é muito bom, é fascinado Que kill linda, bro Meu Deus Deixa eu só focar aqui, galera, eu já respondo o chat Só focar aqui que essa partida vai ser postada Vai ser tudo de pacote Não, tinha dois aqui, ah, o que que é isso aqui? Eu só queria que os tiros fossem onde eu tirei, velho Só isso, vai pedir muito Se o cara morre ele antes, eu volto, me escondo Coloca a armadura e não morro, segundo o cara, né? Mas não, os tiros não vai, velho Que posta, cara Basta lancer o controle pra gente vencer os russos Tá louco, velho Tá louco, velho Ué, tu tá de arma minha Ah, tem que ter peraí, cara Melhor, tu pode ser até mim, eu vou usar bols Eu vou usar troca Que Deus 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 A última onda Os russos perderam o efetivo Tem que dar, mano Setor Delta assegurado Viram Tem que ter Temos a maioria dos setores sob nosso controle Aliás, não vai doido, amiga Oh, caramba Assim ó, eu não quero dizer nada Mas com buff no aim assist, velho Galera do controle Que ficar de prone com MG Quero só ver, velho Os caras vão te derreter Os caras vão te derreter, velho Eu quero, eu quero ver Isso eu quero ver Os caras que abusar, pegar entre as MG As mais precisa O cara bom de controle O aim assist bem configuradinho Agora que vai ficar bom Deitado, tá ligado De MG, quero ver Quero ver o nível do agrupamento O troço vai ser monstruoso ou não Tobe, caralho Aqui jogando de pão Aqui não tem o olho Um pego de tiro Aliás, sem conflito, no objetivo Charlie 2 Que foi que você tomou Todos os meus cheios com nada Vamos logo Ai, galera Digam X aí Digam Oi, YouTube Oi, YouTube Falem aí, pô Vocês vão aparecer no vídeo Claro que vai demorar, né Mas vão aparecer Ai, meu Deus Adiós Adiós Adiós